Oi gente, hoje eu venho com mais uma dica caseira e dessa vez é uma espuma de limpeza pesada para o forno e fogão. Vamos lá para os ingredientes. Bom, a gente vai precisar de vinagre, de um desengordurante, esse daí que você usa em casa, pode ser esse sifre, um sabão branco e um sabão neutro e bicarbonato de sódio. Bom, a gente vai começar ralando o sabão. Agora a gente vai ralar também um sabonete branco. Vamos precisar também de água quente para derreter o sabão e depois levar no liquidificador para passar tudo com os outros ingredientes, o sifre, bicarbonato e o vinagre. Depois de passado bem, vai ficar uma espuma. É o ponto ideal. Como vocês sabem, o bicarbonato de sódio funciona como detergente quando entra em contato com uma gordura. Já o vinagre tem mil e uma utilidades na cozinha, mas nessa receita vai facilitar remover a sujeira. Eu agora vou usar a espuminha aqui no meu fogão. Ele não está muito sujo, só tem algumas manchas ali. Ah, quero lembrar também que o recipiente, a boca deve ser assim para facilitar a saída da espuminha. Vamos aí passando a esponjinha. Posso garantir que no fogão de vocês, se tiver muito sujo, mesmo assim a limpeza é muito boa. Ele limpa mesmo. Claro, vai precisar de esfregar mais um pouco, usar até o bombril, mas fica tudo limpinho. Depois vem com a esponjinha molhada e vai secando, limpando, enxaguando. Olha aí como fica brilhoso. Agora vamos para o forno. Meu forno também não está muito sujo, aí não dá para ver, mas tem uns pingos de gordura. E a espuminha funciona, funciona mesmo. A receitinha rende três recipientes igual a esse aí, que será mais ou menos um litro. Olha aí como fica limpinho. Fica muito limpinho, muito cheirosinho. Eu gostei muito dessa dica, por isso eu trouxe aqui no meu canal para vocês. experimentem e deixem aqui embaixo escrito o que vocês acharam da esponjinha limpa-forno. Agora vamos lavar, limpar essa grade. Eu começo esfregando ali. Agora vocês vão ver que sem muito esforço, sem muito esfregar, olha aí como limpa mesmo a gordura. Aí eu estou usando palha de aço para remover a gordura, olha. E nem estou esfregando muito. Limpa mesmo, a espuminha é boa. Olha aí o fogão. Limpinho, cheirosinho, do jeito que eu gosto. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clica aqui em gostei para mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.